O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas. O que dê-lhe por ele são todas as coisas.